Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Coraus. Muito obrigado aos novos mecenas do 45 Coraus. São eles a Vera Batel, a Susana Ladeiro, a Isabel M, a Inês Mimoso, o Pedro Pessanha, João Diogo Silva e a Cátia Almeida. Há algumas semanas disse-vos que estão disponíveis agora no site as transcrições dos episódios do podcast. Relembro que estas transcrições são automáticas, feitas com base em inteligência artificial, graças a uma plataforma que o Telmo Felgueira, um ouvinte talentoso e voluntarioso do 45 Coraus, teve o trabalho de montar. Na altura ainda só estavam disponíveis alguns episódios, mas agora, se forem ao site e carregarem no topo onde diz transcrições, vão parar a um site onde encontram já praticamente todos os episódios do podcast transcritos e é inclusivamente possível utilizar o motor de busca para pesquisarem por palavras, termos ou até conjuntos de palavras que queiram ver em que episódios é que foram discutidos. Tenho também mais informações sobre o workshop de pensamento crítico de que vos falei a alguns episódios. Caso não tenham interesse no workshop, relembro que podem usar as timestamps que estão na descrição do episódio para saltar diretamente para a parte da introdução em que eu falo do episódio de hoje. Antes de mais, obrigado a quem preencheu o inquérito aos ouvintes que lancei há algumas semanas sobre estes temas. Entre outras informações, foi muito bom verificar o interesse de um grande número de vocês neste workshop, bem como no workshop de política, do qual também darei notícias um dia destes. Trago então mais novidades sobre o workshop de pensamento crítico, especificamente mais tais do programa, datas e locais. O workshop será apenas numa única sessão, mas será intensa, ou seja, vai durar uma manhã ou uma tarde inteira. Quanto a temas, vamos cobrir o pensamento crítico nas suas várias vertentes. Entre outros tópicos, vamos abordar como pensar de forma mais lógica e para isso ajuda, entre outras coisas, ter noção dos nossos vieses cognitivos, um tema que já aqui foi várias vezes discutido, como pensar de maneira mais criativa, como argumentar melhor, mas também conseguir avaliar criticamente os argumentos dos outros, saber como avaliar criticamente informação falsa ou enganadora, que é hoje em dia cada vez mais comum, sobretudo na internet, desde fake news, a informação científica ou estatística, muitas vezes simplista ou enganadora. E relacionado com isto, perceber como noções, muitas vezes elementares, de estatística ou de probabilidades, nos ajudam a compreender melhor uma série de fenómenos e ao mesmo tempo a conseguir obter melhores respostas e a decidir melhor quer no nosso trabalho, quer na nossa vida privada. E claro, vamos também falar das vantagens da interdisciplinaridade, daquilo que podemos aprender muitas vezes com áreas que não são as nossas e com muitas vezes, se não a maioria das vezes, as mesmas competências são úteis em áreas muito diferentes. Este é, em linhas gerais, o programa, mas mais do que debitar informação, a ideia é que o workshop seja uma discussão interativa e mais do que falar de forma abstrata de pensamento crítico, a ideia é discutir e debater exemplos concretos de situações em que estas competências são úteis. E por falar em exemplos concretos, esta quase centena e meia de episódios que o 45 graus já leva, tem sido para mim uma viagem muito enriquecedora de aperfeiçoamento da capacidade de pensar criticamente. Até porque essa, de novo, é a competência que é transversal a todas as áreas. Imagino que vocês, sobretudo os ouvintes mais antigos, partilhem deste sentimento e por isso é muito provável que no workshop falemos e discutamos vários dos episódios mais marcantes do podcast. Falando agora da parte prática, tenho para já definida a data para a edição de Lisboa. Conto também fazer uma ação online e no Porto, da qual já vos dou detalhes. A edição de Lisboa será no sábado, dia 17 de junho, da parte da manhã, em local ainda a confirmar. O custo do workshop será 35€, sendo que existe desconto para mecenas que vai de 10% a 50% conforme a modalidade. Caso alguém queira muito participar, mas não conseguir comportar o custo da inscrição, envie por favor e-mail para 45graus.gmx.com. Para se inscreverem no workshop, deixo na descrição deste episódio um formulário online que podem preencher. Atenção que as inscrições estão limitadas a 20 participantes, de modo a garantir, como já expliquei, que a sessão seja o mais interativa possível. Falando agora das outras sessões, vai haver também, seguramente, uma edição online e numa data não muito longe em quadestas. Ainda não a defini, mas partilho em breve convosco. E haverá também uma edição no Porto, se houver quórum. Sendo que, pelos e-mails que já recebi de ouvintes do Porto, diria que é muito provável que haja. Caso estejam interessados no workshop online ou no Porto, e caso ainda não tenham enviado e-mail, deixo na descrição do episódio também um inquérito para estes workshops, para que possam manifestar o vosso interesse e deixar o vosso e-mail para depois receberem novidades. E agora, ao episódio de hoje. Tal como prometido, há dois episódios. Esta é a segunda parte da conversa sobre nutrição com Pedro Carvalho e Vitor Hugo Teixeira. A nossa conversa começou basicamente onde tínhamos terminado a primeira, a falar sobre o que a investigação nesta área diz sobre os alimentos mais e menos saudáveis, que é, obviamente, uma das perguntas mais relevantes para a maioria de nós. No outro episódio falámos dos alimentos que fazem bem, desta vez falámos dos alimentos que devemos evitar. Isso levou-nos a alguns alimentos incontornáveis, nestas conversas sobre alimentos bons e alimentos maus, daqueles alimentos que apaixonam e dividem opiniões quase como se tratassem de clubes de futebol. Falo, por exemplo, do caso dos ovos e, sobretudo, do leite. Depois disso, falámos de um tema incontornável e que tinha abordado só muito de passagem na primeira parte. Dietas. E porquê é que temos uma relação tão forte e tão dependente da comida que torna muito difícil perder peso quando precisamos? Isto levou-nos a abordar também alguns aspectos da psicologia humana que, nesta área da perda de peso, é tão ou mais importante do que a ciência da nutrição propriamente dita. Falámos também de algumas modas recentes, de que certeza já ouviram falar, se é que não são aderentes, como o jejum intermitente e a chamada dieta cetogénica, que é um regime mais ou menos radical, dependendo da versão, em que se elimina uma grande parte dos hidratos de carbono e, para compensar, se consome mais gorduras. E, a terminar, falámos do curioso caso de Angus Barbieri. Barbieri era um indivíduo obeso que pesava mais de 200 kg e que, nos anos 60, numa medida no mínimo radical, decidiu jejuar, ou seja, não comer nada, durante mais de 1 ano. Mais de 1 ano inteiro sem comer nada. No final desse ano, tinha perdido 125 kg, terminando com 82 kg, que se pode considerar um peso já bastante normal. O que acham? Será verdade? Para saberem, fiquem então com esta segunda parte da conversa com Vítor Hugo Teixeira e Pedro Carvalho. E, já sabem, caso tenham interesse nos workshops, não se esqueçam de preencher o formulário. Até à próxima. Pedro e Vítor, bem-vindo de volta. Obrigado. Olá, de novo. Segunda parte. Olha, nós acabámos a primeira a falar dos alimentos que a ciência mostra de maneira relativamente consensual, que fazem sobretudo bem, ou que devem existir todos numa dieta saudável. Acho que faz sentido começar esta segunda parte por aqueles que a ciência mostra, ou existe algum consenso, de que eles fazem mal. Poderíamos até levar a coisa um bocado mais ao extremo e dizer alimentos que praticamente só fazem mal. Ou seja, alimentos que... Não quer dizer que não os consumamos, não é? Quer dizer, até porque a ideia não é essa, não é? A pessoa tem que se divertir na vida, mas pelo menos ter a noção que não são propriamente bons. Eu tenho aqui alguns que já suspeito que vocês vão falar, mas acho que o mais fácil é passar-vos a palavra para vocês destacarem aqueles que quiserem. Se calhar, eu destacaria logo à cabeça os refrigerantes. São provavelmente aqueles alimentos para os quais há mais prova de que eles são nefastos para a saúde. E quando digo nefastos para a saúde, é que eles têm sido associados com uma série de patologias, nomeadamente doença coronária, AVC, diabetes, obesidade, cancro, hipertensão, mortalidade de uma forma geral. E porquê? Não é só do açúcar, não é? É sobretudo do açúcar. E nós temos provas de que é sobretudo do açúcar porque quando nós vamos comparar o impacto na saúde de refrigerantes açucarados com refrigerantes com elucorantes, nós vemos diferenças. Claro que as respostas mais fáceis são aquelas que indicam que o melhor é não consumir nenhum nem outro. Mas há pessoas para as quais isso não é uma resposta definitiva porque querem, pelo menos em alguns momentos, beber alguns refrigerantes. E o que nós sabemos é que quando se compara o efeito na saúde dos refrigerantes com açúcar versus aqueles que são adoçados com elucorantes, os resultados não são consensuais. Nós vemos relações lineares entre o consumo de refrigerantes com açúcar e mortalidade, particularmente mortalidade cardiovascular, mas já não vemos o mesmo com refrigerantes com elucorantes, aqueles zero, é o light, porque tem ali uma margem de segurança, que é difícil dizer qual é, mas eu riscaria até no máximo um por dia, que parecem não estar associados ao aumento do risco nem de mortalidade nem de doença cardiovascular. E só a partir desse valor é que nós verificamos um risco aumentado. E mesmo assim não temos a certeza se não há até uma causalidade reversa, isto é, quem bebe mais refrigerantes light ou zero por dia podem ser pessoas que há mais provavelmente possam ser... Era o que eu ia perguntar. ...ter algum problema de saúde que os leve a optar por eles. Portanto, o que nós sabemos é que os refrigerantes com açúcar são piores. E poderíamos perguntar, ora, mas será que eu tenho algum benefício em trocar refrigerantes com açúcar por refrigerantes sem açúcar? E já há prova de que há benefícios, nomeadamente para o controlo do peso, da redução da massa gorda e que nós sabemos tudo o que está depois associado a isso. E parece, bom, a troca não é direta, mas se eu trocar refrigerantes açucarados por outras bebidas não açucaradas, onde podem estar refrigerantes ou podem estar outro tipo de bebidas, a mortalidade parece baixar 4 a 7%. E nós conseguimos associar isso diretamente ao açúcar, controlando para outros fatores, como, por exemplo, as pessoas serem mais saudáveis de forma geral. Porque, na verdade, esta correlação pode ser confundida por variáveis nos dois sentidos, Pode ser porque pessoas mais obesas tendem a consumir refrigerantes com adoçantes ou, pelo contrário, quem consome refrigerantes com adoçantes, serem pessoas já mais conscienciosas em relação à saúde. Sim, é verdade. Temos sempre essas variáveis confundidoras, não é? Mas quando nós passamos da troca de um para o outro ou vemos isto sistematicamente acontecer em vários países, em vários estudos, a probabilidade de nós tentarmos baixar esse ruído é maior. Mas, de uma forma geral, o que nós sabemos é que, se tivéssemos que fizer uma hierarquia seria, aqueles que são de evitar seguramente, porque não há nada positivo, são os refrigerantes normais. Depois, numa segunda linha, estariam os refrigerantes zero, ou light, e depois incluiríamos os sumos de fruta. Com os sumos de fruta 100%, ou seja, 100% de sumos de fruta, também têm algumas curiosidades que merecem ser mencionadas. Muitas vezes as pessoas perguntam se é mais saudável comer fruta ou beber os seus sumos. E, de uma forma geral, o que nós encontramos é que comer fruta tem sempre um benefício linear com a redução do risco de uma série de patologias. Mas, com os sumos de fruta 100%, portanto, sem adição de nada, só pegando a fruta e fazer os seus sumos, já não é tão linear. Porque, por exemplo, a doença cardiovascular protege até um copo de sumo por dia, nomeadamente a AVC, mas depois parece não proteger mais. Mas é porquê? Porque perdem-se micronutrientes ou porque o açúcar está mais concentrado? Provavelmente porque se perdem alguns nutrientes que são interessantes, nomeadamente os compostos fenólicos e um bocadinho de fibra que baixam. Mas também é esse fenómeno que falaste, que é o fenómeno da concentração, que nós comemos uma laranja, mas bebemos três. E nós verificamos que há sempre uma aceção positiva de consumo de fruta com uma série de doenças, mas quando transitamos para os sumos 100%, só se verificam efeitos benéficos até cerca de um copo de sumo de fruta por dia. E, aliás, por isso é que muitas das recomendações de alguma ansiedade são não ultrapassar essas quantidades recomendadas. Portanto, a recomendação seria coma fruta, beba no máximo um sumo de fruta 100% por dia e evite refrigerantes normais e se lhe apetecer um refrigerante que seja zero. E nos refrigerantes também tem peso? Acho que essa é uma pergunta que muita gente deve ter. os aditivos, porque os refrigerantes têm os famigerados ES, que a pessoa vira o rótulo e vê aquilo cheio de ES, que normalmente é uma designação para aditivos, mas pelo que sei, até é pouco exata, porque mistura ali componentes que existem naturalmente, muitas vezes, nos alimentos, com outras que não existem, mas não têm mal nenhum, e outras que não existem e podem ser mesmo prejudiciais. Mas isso também influi no impacto negativo para a saúde dos refrigerantes? Sim. A maior parte desses ES, e tal como tu dizias, nem todos são sintéticos. muitos deles são naturais, não é? O E300, o E330, o ácido ascórbico, a vitamina C, o ácido cítrico e por aí fora, aparecem assim identificados. E há um investigador, disse que é canadiano, que faz uma coisa muito engraçada, que é pega nos alimentos e coloca-lhes rótulos. Como é que seria o rótulo deles se fosse obrigatória a menção dos ES todos que ele tem? Alimentos naturais, queres dizer, não é? Exatamente, morangos, bananas e tal como é. E o número de químicos, entre aspas, porque tudo é químico, o número de químicos, entre aspas, é enorme, não é? E poderia assustar as pessoas e que certamente iriam dizer, olha, os morangos já não são o que é. Já não são naturais. Já não são naturais. Mas, respondendo mais concretamente à tua questão, o que se sabe é que todos esses aditivos têm doses máximas que podem ser adicionados aos alimentos, para as quais, já com fator de segurança, não estão demonstrados efeitos adversos na saúde, mas está-se a miniaturizar, não é? Porque há um ou outro, particularmente um ou outro coerente, que pode ser que no futuro até possa vir a ser retirado, porque tem levantado um bocadinho mais de suspeitas. E isso muda entre os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, não é? Ou seja, os mesmos aditivos podem ser permitidos de um lado e proibidos do outro, não é? Sim. Temos a EFSA a regular de forma diferente às vezes e, inclusivamente, o número de adilocorantes permitidos na Europa e nos Estados Unidos não é o mesmo. Desculpa, existem, para quem nos está a ouvir, quer dizer, para mim também, existe algum, alguém que tenha feito um trabalho de organizar, por exemplo, numa tabela, esses aditivos catalogando-nos entre os que estão presentes naturalmente nos alimentos, não é? E, portanto, nem justificam que a pessoa lhes dê importância, aqueles que são sintéticos, mas que a investigação mostra que não têm mal nenhum, e aqueles que estão ali numa zona cinzenta, que ainda não foram proibidos, mas se calhar convém consumir com alguma moderação, porque há alguma investigação que sugere que podem ser prejudiciais. Ainda eu desconheço que há já essa lista, assim, e também não sei se faz muito sentido nós fazermos a divisão em função da origem, se é natural ou sintético, não é? Pois, sim, se calhar só o segundo critério, sim. Se calhar só o que é que a investigação diz, não é? É o efeito adverso, não é? E o que nós sabemos hoje em dia é que se nós considerarmos as doses de exposição, não temos relatos que nos façam, neste momento, lançar nenhum alerta para que se deva restringir um outro grupo alimentar por causa disso. Outro dos alimentos que muitas vezes é referido como prejudicial são as carnes vermelhas. Em que ponto é que está a investigação em relação a isto agora? Porque é daqueles casos que eu vejo tudo. Quer dizer, vejo tanto a completa diabolização, no sentido da abolição total das carnes vermelhas da dieta, como uma visão ultra-relativista de que, na verdade, é que as carnes vermelhas têm uma série de coisas boas porque a pessoa devia consumir com regularidade. Em relação às carnes vermelhas, o que é que nós sabemos sobre carnes vermelhas e saúde? Nós sabemos que o maior consumo de carne vermelha está associado a um aumento de risco de mortalidade, cancro, diabetes, AVC, hipertensão, portanto, a uma série de doenças, um conjunto muito grande de doenças, e um aumento ou um consumo acima de 100 gramas por dia de carne vermelha está associado ao aumento, por exemplo, de cancro, mais 10%, e se forem carnes processadas, mais 50 gramas por dia de carnes processadas, ainda aumenta mais o risco. Mas, apesar das carnes processadas aumentarem mais o risco, nós também temos que cruzar isto com outros dados, que é, mas qual é que é a quantidade habitualmente consumida? E o que nós verificamos é que o número de portugueses que ultrapassa os 100 gramas por dia de carne vermelha, é cerca de 1 em cada 5, é muito maior do que o número de portugueses que consomem mais de 50 gramas por dia de carne processada, que é para ir de 1 em cada 20. Ou seja, apesar do risco ou perigo poder ser maior do lado das carnes processadas, quando vamos ver o risco, se calhar já é ao contrário, porque as pessoas consomem muito mais carne vermelha. Sim, que é o que interessa, na verdade, porque muitas vezes estas... Eu acho que tu falavas disso na primeira parte, muitas vezes a pessoa tem que, mais do que com significativo é o resultado, a pessoa tem que olhar para a realidade e ver o quão relevante é aquela conclusão que a pessoa tem. As carnes processadas são basicamente chouriço, presunto, etc. Exatamente. E porquê que as carnes processadas ainda podem ser mais cancerígenas do que a carne vermelha? Tem a ver, sobretudo, com os compostos que se formam durante o processo de cura, durante a fumagem, nomeadamente uns compostos em nitroso e uns hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que parecem ser os grandes responsáveis por estes efeitos. E na carne vermelha é grelhar demasiado, não é? Aquelas partes mais chamuscadas da carne, quando grelhamos, parecem ser as mais perigosas. E algumas práticas, como por exemplo marinar, fazer marinadas, parece conferir alguma proteção para a formação destes compostos. O ideal é ou recorrer a estas marinadas ou então não comer aquelas partes mais, vou lhe chamar carbonizadas, não é? Sim. Porque o problema parece estar aí. E não há muita dúvida de que a carne vermelha, as carnes vermelhas, as carnes processadas, de facto anunciadas a uma série de patologias, ainda que tenha havido alguma confusão que tenha sido lançada, porque há uns anos, em 2015 ou 2016, saiu quase uma separata de uma revista com um fator de impacto até grande, a dizer que não estava provada o efeito prejudicial da carne vermelha na saúde, e depois levou uma onda de choques, chamemos-lhe assim, de alguns autores, a dizer que aquilo tinha sido uma interpretação abusiva e seletiva da evidência que havia. Tu falavas agora das partes chamuscadas. E é engraçado porque estas coisas funcionam muitas vezes de uma maneira binária, que nós ou não lhes damos atenção e passa completamente ao lado, ou a partir do momento em que começamos a reparar, de repente começamos a ver em todo lado. E eu comecei a reparar nisso recentemente. E de repente comecei a reparar que há uma série de coisas que nós comemos que estão moscadas, porque vão ao forno ou são grelhadas, e isso acontece com a carne, ou acontece muito nas pizzas. Se comeres uma pizza a sério, digamos assim, feita num forno a lanha, normalmente ela tem imensas partes que estão moscadas, até porque tem a ver com o processo de cozedura, que é a altas temperaturas e muito rápido. Isso também é mau, ou seja, no caso do... É, tem os mesmos compostos, tem os mesmos compostos, aliás, eu lembro-me que... Então é uma chatice, não é? Quer dizer, porque a pessoa não consegue comer uma pizza sem estilhaçar aquilo. Até em coisas de consumo diário, como uma simples torrada. Pois é isso. Se nós estivermos a falar de uma torrada, demasiado torrada, e já chegar a esse ponto de carbonização, o efeito vai ser exatamente o mesmo, e estamos a falar do pão. Pois, pois. Não, porque aquelas pizzas, estão vendo o que é que eu estou a falar, não é? Sim, sim, sim. Aquelas pizzas tradicionais, aquilo vai a fornos, pá, aí a 250 graus ou 300, é um absurdo. E como uma pizza é irregular, para aquilo estar cozido, há umas partes que vão ficar sem moscadas. E muitas vezes é, não é sequer execuível andares a tirar aquilo tu. E sim, fica que tem um teor grande daqueles compostos que eu há pouco falei, os hidrocarbunetes aromáticos policíclicos, não é? Mas nós também, pronto, ok, é um dos alimentos até que têm valores mais elevados. E, de facto, o que eu vou dizer às pessoas, não vou dizer para deixar de comer a pizza e for na lenha, vou dizer, tentem não comer as partes mais queimadas, não é? Não lhe vamos meter com o lobby das pizzarias, se não lhe vamos ter aquilo. No caso das carnes processadas, o que é engraçado é que se levanta aí um puzzle, por exemplo, no caso de Espanha, que tem aquele hábito que nós sabemos de consumir imenso presunto e é dos países na Europa com a maior esperança de vida. Aliás, eu lembro-me de, não sei quem é que me contava isto em tempos, que viveu em Espanha e, a certa altura, andavam a circular. Uma dessas coisas era, não era a roda dos alimentos, mas era uma coisa semelhante, ou seja, tinha que ver com as proporções adequadas de cada alimento. E o presunto aparecia, tipo, duas a três vezes por semana. E ele dizia, isto não faz sentido nenhum. É só mesmo porque os espanhóis têm mania do presunto, quer dizer, era um completo absurdo. Mas a verdade é que eles comem muitos enchidos, quer dizer, nós também, em certo sentido. Mas a Espanha tem uma esperança de vida maior do que a nós. A questão é que também, a alimentação tem impacto significativo na mortalidade a nível global. Isto é, nós quando vamos ver os principais fatores de risco, há trabalhos enormes, há uma série de artigos com base naquele estudo que é o Global Burden of Disease Study, que envolve mais de 200 países, e quando vão ver os principais fatores de risco de mortalidade, aparece sempre pressão arterial alta, riscos alimentares, poluição atmosférica, tabagismo, mas basicamente são estes quatro. E a alimentação, os fatores alimentares, de uma forma geral, estão implicados em mais de 11 milhões de mortes, particularmente excesso de sódio, cereais integrais e baixa quantidade de fruta. E esta ligação com a mortalidade é particularmente com a mortalidade cardiovascular. Ou seja, parece ser aí, a alimentação parece ter um papel importante, e um papel importante sobretudo na mortalidade cardiovascular. O que é que separa a alimentação de alguns outros fatores? É que nós estamos a assistir, por exemplo, a uma diminuição de alguns fatores de risco, por exemplo, no tabagismo, nos últimos anos. Mas alguns fatores mais relacionados com a alimentação, como sobrepeso, obesidade, pressão arterial alta ou glicemias altas, não estão a evoluir no mesmo sentido. Ou seja, nós estamos a melhorar alguns fatores de risco, nomeadamente o tabaco, como já falei, mas estamos a prejudicar-nos noutros. Em termos alimentares, nós estamos a evoluir no bom sentido, com exceção de três ou quatro tópicos. Quais são? Estamos a comer demasiada carne vermelha, estamos a beber demasiados refrigerantes, e nós já tocamos nestes dois pontos. Estamos a ingerir pouco peixe, e estamos a ingerir cada vez menos leite, muito por causa da pressão que existe sobre a relação entre o leite e saúde. Ou seja, a alimentação tem um papel importante na mortalidade, no meio ambiente cardiovascular. Estamos a melhorar, com exceção destes quatro pontos, que eram precisos, se calhar, focar aqui nos quatro pontos, para ver se melhoramos alguma coisa. Essa questão que falavas com os espanhóis tem muito a ver com o seguinte, é que a alimentação é apenas um dos fatores do estilo de vida que interfere na saúde. Há outros, como exercício físico, o tobogismo e por aí fora. Até a socialização. Exatamente, que é importantíssimo, isso que já pode explicar alguns dos benefícios que nós vivemos em alguns países com grande longevidade, onde as pessoas mais idosas não são marginalizadas, mas focalizando aqui na alimentação, nós não podemos esquecer que o mais importante é o padrão alimentar. Não é um ou outro ingrediente específico. Ou seja, nós quando tentamos ver esse caso dos espanhóis e das carnes processadas, nós não podemos esquecermos depois do contexto alimentar todo, não é? Aquele consumo de azeite que fazem, o consumo de peixes fazem, o consumo de hortofrutícolas que fazem, entre aspas, são mal mofada para comportamentos que possam não ser até os ideais, mas não devemos isolar efeitos, devemos olhar para o contexto alimentar de uma forma global, não é? Não ser só este alimento ou aquele alimento, mas o padrão alimentar dentro do estilo de vida. Sim. E tu falavas agora do facto da alimentação ter passado a ser um fator com mais peso, para explicar essa variabilidade da longevidade, por causa da perda de importância do tabagismo, e essa também é uma dimensão em que se pode tornar confuso analisar os estados científicos, não é? Porque, na verdade, não é que nós tenhamos piorado na alimentação, até estamos a melhorar, só que o peso relativo dos fatores é que se parou, quer dizer, se de repente tivesse uma guerra mundial, a alimentação ia passar a ter um peso completamente residual na variação da mortalidade. Ou passava a ser mais pelada a esqueceres. Exato, exato, sim, sim. Passava a ser pelada a esqueceres, de certeza. Tu falaste agora do leite, portanto, não resiste. Eu acho que aflorámos mais ou menos na primeira parte, mas acho que não detalhámos muito, porque é exatamente outro alimento, quando nós éramos miúdos era completamente santificado, depois passou a ser diabolizado a certo ponto, e acho que hoje em dia existe na cabeça das pessoas uma grande confusão em relação ao leite. Eu já percebi que a tua opinião, e isso é que é do Pedro também, é benigna em relação ao leite. Mas, por exemplo, pegando nos dois tipos de investigação que tu falavas na primeira parte, na investigação mais baseada em ensaios clínicos e na investigação que analisa mais a nível populacional de uma maneira menos controlada... Observacional. Observacional, exatamente. Elas são coerentes nos resultados? São. Então, de onde é que vem esta diabolização do leite? Bom, eu costumo dizer na brincadeira que eu, se fosse ao leite, contratava o marketeiro do ovo. Porque, na verdade... Isso é bom. Eu não conheço nenhum alimento com tão bons resultados epidemiológicos como o leite, em comparação com o ovo, então, certamente, e com tão má imprensa, chamemos-lhe assim. Ora, de onde é que vem isto? Bom, isto começa logo por dizerem que a árvore retirou o leite da pirâmide. Costuma fazer uma pirâmide, que é o equivalente à nossa realidade alimentar, um guia alimentar, retirou o leite da pirâmide. Não é verdade. Apenas inclui o leite numa menção ao lado a dizer para não consumir mais de duas porções por dia. Também não está lá o chocolate preto, mas eu não vejo as pessoas indignadas em relação a isso e continuo a recomendá-lo. Mas pronto. Esse é o primeiro aspecto. Depois, dizem que nós só produzimos lactase até uma determinada idade e perdemos a capacidade de digerir lactose, que é o principal hidrato de carbono do leite. Na verdade, isto tem variações geográficas. Quem vive mais a norte são aquelas pessoas que conseguiram migrar até mais longe porque tinham essa capacidade de utilizar o leite como alimento. Por isso é que chegaram aos países nórdicos. E depende muito do país. E pensa-se que essa mutação, eu não sou o geneticista, mas penso que é exatamente assim, que é a mutação mais bem-sucedida para a prol, que aumenta muito o risco de sucesso dos descendentes quando mantemos essa capacidade de digerir a lactose. Portanto, essa era outra das questões associadas. Depois diziam que o leite tem hormonas, o que já falámos no primeiro episódio, tem, mas uma quantidade absolutamente inesprezável, não conta. Depois diziam que o leite tem antibióticos. Bom, se o leite tivesse antibióticos não se conseguia fazer iogurte nem queijo porque as bactérias não proliferavam. Um ponto. Depois que o leite afinal descalcificava e não protegia nada para o osso porque até se provava que alguns sítios onde não consumiam basicamente leite tinham maior densidade óssea do que nos sítios onde bebiam mais leite. Qual é que era o confundidor aqui? Era que isso eram zonas rurais onde as pessoas andavam mais a pé, faziam mais exercício. Quando comparavam no mesmo local zonas rurais e as zonas urbanas já mudavam o resultado. Que o leite era inflamatório. Na verdade a maior parte dos trabalhos mostram que o leite é anti-inflamatório ou neutro. Só pessoas que sejam alérgicas ao leite que são muito poucas é que pode ser talvez seja inflamatório. Fazendo a contabilidade geral o que é que nós sabemos? Que o consumo de leite está associado à redução do risco de cancro nomeadamente cancro do colon de síndrome metabólica de pressão arterial e pode aumentar ligeiramente o risco de cancro na próstata. Ou seja, logo aqui quando muito seria uma dúvida para os homens entre se de cancro no colon ou não cancro da próstata. Para as mulheres certamente não seria uma dúvida. Mas fazendo essa contabilidade geral é muito mais positivo para a saúde do que negativo. Mas já agora diria que o leite sobretudo magro ou meio gordo. Nós temos já trabalhos com milhões de pessoas a mostrar que o leite gordo se for gordo acima de uma ou duas pressões por dia pode aumentar ou estar associado ao aumento de risco de mortalidade seja cardiovascular seja cura cancro. Portanto, em resumo e há trabalhos até nos Estados Unidos a mostrar isso mesmo se as pessoas seguissem as recomendações de consumo de leite e derivados por dia acho que se poupariam no sistema nacional de saúde 12 mil milhões de dólares. Portanto, não há a menor dúvida de que é um alimento saudável. E não se perde quer dizer, ao transformar o leite gordo original digamos assim em leite meio gordo ou leite magro não se perde em micronutrientes relevantes alguma coisa se há de perder perde-se gordura e perde-se o que aí está dissolvido ou seja baixa o colesterol baixa a vitamina A e baixa a vitamina K agora a vitamina A e a vitamina K não são duas vitaminas problemáticas quando temos uma ingestão deficitária na nossa população portanto não se perde nada em reduzir a ingestão dessa gordura. Algum alimento mau que não tenhamos falado? Eventualmente não falavas da manteiga. Eu até achava que a manteiga tinha sido mais ou menos reabilitada depois do reino da margarina. Vamos pôr as coisas numa perspectiva histórica e vamos pôr aí o ovo e a manteiga. Bora. Como é que foi a história da manteiga vertes margarina? Durante a década de 60 ou 70 entendia-se que a gordura saturada era má. Era má sobretudo porque aumentava o colesterol plasmático e o aumento do colesterol plasmático estava associado ao aumento do risco da mortalidade cardiovascular. Então o que é que as pessoas pensaram? Vamos riscar a manteiga e vamos voltar-nos para gorduras vegetais. Viva a margarina! Depois percebeu-se que os ácidos gordos trans ainda eram pior que a gordura saturada. Porque não só aumentava a gordura má, LDL, como baixava a boa, HDL. Então risca a margarina, volta a manteiga que está perdoada. Nisto, a indústria conseguiu transformar um óleo vegetal numa substância pastosa ou semipastosa, a margarina, não recorrendo à hidrogenação, mas a outros processos, onde é virtualmente possível não ter gordura trans nenhuma. Então, o que é que aconteceu? Volta atrás e a margarina já começou a ter mais defensores. Às vezes as pessoas mudam de opinião, os profissionais mudam de opinião porque a evolução do conhecimento também vai acontecendo e as pessoas vão se ajustando à nova informação que aparece. E neste caso o próprio alimento mudou, não é? Exatamente. E a indústria também vai corrigindo algumas coisas. Ou seja, quando nós vamos ver, por exemplo, quais são os principais forneções de gordura trans na nossa alimentação, não são as margarinas nem de perto nem de longe. São as bolachas e a pastelaria porque usam no seu fabrico as chamadas gorduras shortnings que são equivalentes às margarinas mas do uso industrial. E esses aí não têm tido o cuidado de baixar os aços de gordura trans. São produzidos, vamos chamar assim, da maneira antiga. Ok, não sabia disso. Ainda têm gordura muito elevada. Portanto, aquela velha pergunta o que é que é mais saudável? Manteiga ou margarina não há-me na dúvida que é o azeite. Mas entre as duas, já agora? Entre as duas dirias que é margarina apesar de tudo? Se tiverem que me encostar à parede eu digo que é margarina. E já leva a outra questão que as pessoas vão dizer ele está a dizer margarina mas ele não sabe que a margarina é inflamatória porque a margarina está cheia de ômega 6 e nós sabemos que os ômega 6 são inflamatórios e os ômega 3 são anti-inflamatórios então precisa-nos dar mais um bocadinho porque ainda não se sabe se os ômega 6 são inflamatórios. Eu acho que a maior parte dos colegas não sabe. Não é só tu Zé Maria acho que a maior parte dos colegas também não sabe que os ômega 6 provavelmente não são inflamatórios. Há dúvidas que ainda que o sejam. De novo os micronutrientes que existem na manteiga não compensam? Não tem nada a manteiga. A manteiga é gordura saturada. Não tem nada que interesse? Não. O que tem é sal. Nada de jeito. Não tem vitamina A tem alguma mas nada de jeito. Tu ias falar do ovo também não era? O ovo passou-se um bocadinho o mesmo que foi a década de 60 pensar-se que sabia-se que o risco cardiovascular aumentava em função da quantidade de colesterol que nós temos na corrente sanguínea então o que é que se fez? Foi ver quais são os alimentos mais ricos em colesterol e vamos restringir o seu consumo. Marisco o ovo ovo, lulas, polvo por aí fora restringir o seu consumo depois percebeu-se o quê? Que nem todas as pessoas respondem de forma igual ao consumo de colesterol o que é que isto quer dizer? Nem todas um consumo de colesterol por exemplo pelos ovos vai fazer aumentar o seu nível de colesterol plasmático não é claro que seja assim em todos e que esse aumento também não era assim tão significativo isto levou a que algumas sociedades retirassem o ovo da lista de alimentos a restringir porque de facto podia não ter um impacto tão grande no aumento de colesterol logo no risco cardiovascular e passamos de uma situação errada que é limite o consumo de ovos a dois ou três por semana não havia prova científica para restringir tanto para outro erro na minha opinião que é ser basicamente aceitável que se consumam 30 ou 25 ovos por semana porque nós não temos prova disso mas há quem coma 25 ou 30 ovos por semana há bem mais e nós não temos prova disso porque mais uma vez estão a usar o efeito do ovo num parâmetro que é o impacto no colesterol para extrapolar para a doença olha qual é que é o impacto do ovo noutras coisas por exemplo o ovo fruto de ter colina é um dos principais fontes de trimetilamina que vai ser oxidada no fígado oxido de trimetilamina é um fator de risco independente do acercado cardiovascular então quando nós fazemos o balanço final juntamos isto tudo e tentamos perceber se o ovo é ou não benéfico para a saúde o que é que nós encontramos em relação ao ovo parece estar associado a aumento do risco de cancro no meio do ovário parece mesmo assim prejudicar ligeiramente o perfil lipídico parece aumentar o risco de diabetes ainda que haja alguma incerteza e para a doença coronária doença cardiovascular há incertezas isso só parece baixar o risco de hipertensão ou seja temos muitas incertezas aí e não há ninguém que nos possa dizer qual é que é o número de ovos que nós podemos consumir por semana nesta incerteza o mais razoável o que eu tenho visto mais vezes é andar entre 6 e 12 ovos por semana portanto nem aquela situação que aconteceu na década de 60 de restringir um alimento com muita riqueza vitamínica muita riqueza mineral boa proteína e relativamente barato não fazia sentido para passar para o outro extremo que é dizer se não aumenta tanto o colesterol como se pensava é legítimo consumir exatamente isso não faz sentido nenhum portanto temos que ser ainda cautelosos quanto às remediações de consumo de ovo mas é engraçado porque de novo vamos à dose eu acho que vocês talvez não sei estou a especular mas talvez por lidarem muito com pessoas ligadas ao desporto ou seja praticantes de desporto ou que estão a tentar ganhar massa muscular eu acho que aquilo que vocês ouvem muitas vezes enquanto consumo de ovo não corresponde à experiência da pessoa média ou seja eu acho que para a pessoa média tu dizias 10 a 15 ovos acho que 10 a 15 ovos para a maior parte das pessoas é mais até bastante mais do que as pessoas consomem por semana eu que não tenho especial cuidado com isso acho que não como mais do que 4 ou 5 ou 6 ovos por semana na comunidade fitness eu diria que nos últimos 10 anos desde que o vacino o apogeu assim da dieta paleolítico notou-se notou-se que esse consumo de ovos aumentou substancialmente e há uma questão também fundamental em relação aos ovos que é uma coisa é eu consumir vamos imaginar 2 ovos por dia ou uma média 2 ovos por dia e esse consumo de ovos ser ao almoço ao jantar em substituição e sobretudo quando é em substituição das carnes e sobretudo das carnes vermelhas ou alguém que já tem um padrão alimentar vegetariano e por isso utiliza os ovos como um complemento coisa diferente é alguém que com uma quantidade normal de carne ou peixe e sobretudo carnes vermelhas ao almoço e jantar e passou a incorporar os ovos como fundo proteica no pequeno almoço e aí estamos a falar de um acréscimo grande de gordura saturada ao longo do dia e mesmo para quem o faz deixar esse consumo de ovos se calhar restrito para os fins de semana ou quanto muito dia sim dia não eventualmente seria o ideal sobretudo quando o faz fora dessas principais refeições de almoço e jantar sim no fundo voltamos àquilo que falámos na primeira parte para lá dos alimentos em si interessa aquilo que eles substituem onde é que tu os metes e o que é que tiras para os pôr ou se não tiras nada pior ainda porque estás a adicionar aliás isto até liga e agora passando às dietas uma pergunta que eu vos queria fazer porque acho que é a pergunta certa para nós entrarmos nessa discussão que é sobre o excesso de peso porque nós já falámos muito sobre alimentos que fazem bem e alimentos que fazem mal mas imaginemos por exemplo alguém que tem uma dieta variada concentrada sobretudo em alimentos que fazem bem destes que o Vítor falou na primeira parte e com poucos destes que fazem mal mas que é uma dieta com excesso calórico e portanto a pessoa tem excesso de peso e portanto aqui podemos mais ou menos isolar o excesso de peso enquanto fator dissociado dos alimentos específicos o que é que faz mal no excesso de peso ou seja porque é que o excesso de peso é o mal em si mesmo para a saúde o excesso de peso o excesso de peso é um mal por mais metabolicamente saudável que nós estejamos a falar porque nós podemos ter alguém com excesso de peso que treine ou que seja sedentário podemos ter alguém com um excesso de peso que até acaba por ter uma alimentação equilibrada no sentido de ter uma boa ingestão de cereais integrais de hortofrutícolas de produtos lácteos e que o único problema por assim dizer seja estar em excesso calórico ainda assim logicamente que existem pessoas com excesso de peso e obesidade que podem ser mais metabolicamente saudáveis do que outras isso é uma realidade ainda assim o excesso de peso por si só e sobretudo a obesidade quando concentrada na gordura visceral aumenta o risco de praticamente tudo aumenta o risco da mortalidade geral de mortalidade por cancro de diabetes de hipertensão de doença cardiovascular e por isso por mais rica que uma alimentação seja por mais equilibrada que uma alimentação seja se a mesma for excessivamente calórica e conduzir a um excedente calórico de forma crónica diária nós estamos a falar logicamente de um aumento de risco de todas essas patologias Tu agora falaste do balanço calórico e há uma enfim uma discussão com que tu em particular te deves confrontar imensas vezes da parte de quem vai à tua clínica que é aquela discussão entre as pessoas que dizem o que interessa ao balanço calórico ou seja o que interessa é por exemplo se queres perder peso é consumires menos do que o consumo energético fazes e as pessoas que depois dizem como já ouvi muita gente dizer não, mas não pode ser porque eu faço dieta eu cumpro e no entanto não emagreço e depois há uma série de explicações mais micro relacionadas com esta segunda última com a idade baixar o metabolismo diferentes alimentos serem absorvidos de maneira diferente há depois a questão da tiroide por exemplo que tu falas no livro também como é que se consegue tirar sentido desta discussão não é fácil mas essa também é a principal razão pela qual eu gosto mais de fazer clínica do que de dar aulas de investigar ou qualquer outra coisa porque eu costumo dizer que esta questão não só da reeducação alimentar porque aí pode não haver um objetivo concreto a nível de perda de peso mas quando nós estamos a falar especificamente do emagrecimento é quase como se fosse a arte de eu fazer um plano alimentar ou colocar alguém em restrição calórica com o máximo de adesão por parte do alimento e com o mínimo esforço e muitos dos alimentos que por exemplo nós falamos aqui atrás em quantidades moderadas e podíamos estar a falar da manteiga podíamos estar a falar dos refrigerantes light podíamos estar a falar de chocolate podíamos estar a falar de outros alimentos açucarados em pequena quantidade para os cereais açucarados que até falamos na primeira parte que era diferente e que até era melhor eu ingerir 25 gramas de cereais açucarados do que 50 ou 60 gramas de aveia por exemplo e nós aí temos que jogar com isso tudo e com todas essas preferências alimentares porque se calhar é melhor eu ingerir 1400 ou 1500 calorias por dia colocando alguns desses guilty pleasures ou ter uma alimentação hipercalórica excessivamente calórica mesmo que ela depois seja à custa de outros alimentos que se calhar do ponto de vista epidemiológico possam ter um benefício acrescido na nossa saúde esta combinação entre aporto calórico palatibilidade e o caráter organolético do próprio plano acaba por ser fundamental o que é organolético? Organolético é ser algo que do ponto de vista do sabor da textura da conjugação dos próprios alimentos todas as pessoas acabam por ter refeições ou alimentos fetiches por assim dizer que não querem abdicar deles e nós falávamos ainda há bocado que pode ser torrada com manteiga que pode ser a granola que até pode ter um bocadinho de açúcar a mais que pode ser o chocolate no final da refeição que pode ser o copo de vinho ao almoço ao jantar ou seja existem determinados pontos e prazeres que a partir do momento todas as pessoas quando vão ao nutricionista elas já vão preparadas para o pior ou seja sobretudo na primeira consulta já estão quase com uma cara de ok pronto vamos a isto tem que ser feito já sei que vai tirar tudo e mais alguma coisa já entram com uma moral nitidamente mais para baixo porque já sabem que vão ter que mudar uma das coisas que lhes dá mais prazer e para muitas pessoas eventualmente até é aquilo que lhes dá mais prazer na vida e por isso tentar conjugar esses pequenos prazeres dentro de um plano que seja mais sustentável a longo prazo porque fazer uma dieta podemos estar a falar do jejum podemos estar a falar de paleolítico da dieta carnívora de qualquer dieta que a pessoa transitoriamente esteja a fazer se implicar uma mudança muito grande em relação àquilo que já era o padrão habitual tende a ser cumprida durante um mês dois meses e depois tende a ser abandonada a meio e longo prazo quando se esgota o entusiasmo exatamente e muitas dessas flutuações de peso que acontecem em qualquer processo de emagrecimento tem a ver com a motivação ao entusiasmo inicial que pode existir uma maior ou menor perda de peso mas toda a gente tende a médio e longo prazo atender para aquilo que era padrão alimentar inicial sim e por isso quando nós tentamos ter uma abordagem completamente disruptiva em relação àquilo que já é a base normalmente tem sempre os dias contados relativamente à eficácia sim e como tu dizes a alimentação tem uma importância para nós eu acho que maior do que nós até quereríamos admitir e essa é que é dificuldade eu agora recentemente tive aqui uma intervenção na boca e tive que andar uma semana com dieta de líquidos e ao fim dos dias estava farto daquilo e eu sou uma pessoa acho eu com poucos cravings mas a certa altura já estava farto e de facto é incrível a alimentação de um certo ponto de vista é uma coisa que não tem muito que se lhe diga simplesmente obter calorias para o organismo funcionar mas a evolução teve um papel muito forte em gerar-nos essa relação quase emocional com a comida que depois é se a pessoa tiver precisado de perder peso é complicado é aquilo que eu estou mais a fazer porque a abordagem da nutrição se a pessoa vai a qualquer especialidade médica regra geral é uma coisa muito mais prática porque posso fazer este ou aquele exame posso ter que fazer este ou aquele fármaco ou seja a minha vida continua praticamente igual sim é só não te esquecer de tomar o medicamento claro que lembrete no telemóvel sei que tenho que tomar de 8 em 8 horas 12 em 12 horas ou de manhã ou a final de jantar ou à noite e a adesão a essa terapêutica é sempre muito mais eficaz nós quando estamos a tentar mexer na alimentação estamos a mexer naquilo que as pessoas mais valorizam e tendencialmente valorizam mais à medida que vão ficando mais velhas e também à medida que vão ficando mais velhas que essa prevalência de excesso de peso e obesidade também vai aumentando o gosto vai ficando cada vez mais refinado e o próprio estilo de vida da pessoa faz com que ok eu posso dedicar de algumas coisas mas a alimentação ou o prazer na alimentação eventualmente será sempre o último a ser colocado de parte e tu agora desculpa interromper mas tocaste aí num ponto interessante tu disseste as pessoas quando vão ficando mais velhas a alimentação vai tendo um peso maior e eu acho não sei se tu partilhas esta perspectiva eu acho que isso tem em parte que ver com o facto de quando nós somos miúdos quer dizer quando somos adolescentes ou jovens adultos temos uma série de estímulos e quando vamos crescendo quer dizer quando vamos entrando numa rotina numa vida mais previsível tendemos também a perder esses estímulos e portanto tendemos a perder essa libertação até de neurotransmissores que esses estímulos provocam e a usar a alimentação muitas vezes como uma fonte de prazer que não quando tu és jovem andas a fazer montes de coisas claro que a pessoa gosta de comer mas tem muitas outras coisas que fazer do que ir sentar-se no restaurante três horas a fio a comer lampreia ou uma coisa qualquer quando nós somos crianças se calhar estamos mais preocupados em correr e brincar e até nos esquecemos de comer quando nós somos adultos e quanto mais velhos estamos mais preocupados em comer e esquecemos de treinar e por isso essa boa maneira de pôr a questão é um bocadinho por aí por isso neste momento é perfeitamente normal eu tenho sempre muito essa abordagem quando falo em consultas com crianças ou adolescentes nos quais os pais estão muito preocupados com a falta de receptividade do filho para determinados alimentos quando às vezes estamos a falar de 8, 10, 12 anos basta olhar também um bocadinho para aquilo que são os menus infantis em qualquer restaurante para saber que são as batatas fritas é o bife grelhado são os panados ou os filetes de pescada ou seja nós estamos aqui a falar de algo que naquela idade o paladar ainda não está suficientemente educado e estimulado para gostar de coisas que esse gosto vai ser adquirido anos mais tarde porque estamos a falar de muitos peixes estamos a falar de legumes estamos a falar da sopa estamos a falar de marisco ou seja de muitas situações que só a partir de determinada idade é que começam a dar valor e a valorização dos alimentos e da importância dos mesmos vai acabar por ser sempre muito diferente à medida que a idade vai avançando por isso mais do que diferenças às vezes do metabolismo porque o que vai acontecendo regra geral com o envelhecimento e por isso é que grande parte das pessoas acabam por ter uma grande dificuldade em manter o peso ou em perder peso à medida que a idade vai avançando não só eu posso não ser fisicamente ativo e vou perdendo massa muscular ao longo do tempo e perdendo massa muscular ao longo do tempo logicamente que o meu metabolismo também vai diminuir mas eu vou ficando cada vez mais sedentário mesmo nas pequenas coisas utilizo mais vezes o carro utilizo mais vezes as escadas rolantes e vou dando uma importância cada vez maior à alimentação o número de refeições fora de casa vai sempre aumentar à medida que a idade vai passando os convívios à mesa vão sempre aumentando e é o estilo de vida um bocadinho mais obesogénico que vai acabar por fazer com que seja mais difícil a partir dos 40 a 50 anos manter o peso do que propriamente questões relativas à fisiologia em si ou seja o metabolismo diminui ao longo da vida mas isso não tem um grande peso ao contrário do que muitas vezes dizem exatamente porque a partir do momento claro depois depende muito daquilo que pode ser a diminuição da massa muscular mas se alguém com 20 e poucos anos for fisicamente ativo e conseguir manter a massa muscular até aos 60 anos vamos imaginar que não é fácil como é lógico essa massa muscular tende a diminuir aquilo que nós podemos atribuir a essa diminuição do nosso metabolismo basal estamos a falar se calhar em 100 calorias por dia 100 calorias por dia é uma colher de sopa de azeite é meio rissol é um terço ou um quarto de um croissant de uma bola de berlim ou seja são coisas que na verdade duas maneiras de olhar para isso por um lado é pouco são 100 calorias 2 mil é pouco mas por outro lado se tu tiveres esse déficit diário continuado ao longo de dias e dias ao longo do ano é o suficiente para gerar-se uma acumulação grande claro que a coisa não é assim tão exata provavelmente não é assim que acontece mas isto para dizer que 100 pode não ser assim tão pouco pode não ser assim tão pouco é verdade mas é certamente muito menos do que aquilo que a grande parte das pessoas jogam aqui a minha impressão é que o principal fator que leva as pessoas a aumentarem de peso com a idade está do outro lado da equação não está desse esse pode ter algum peso mas de facto está do outro lado e aliás há uma coisa até aliás voltando àquilo que eu dizia há bocadinho tu não notas por exemplo que no caso do desporto quando as pessoas começam a fazer desporto e conseguem perder peso muitas vezes o benefício não está apenas no facto de fazer desporto consumires mais calorias mas também se calhar até mais no facto de com o desporto vem uma outra motivação vem no fundo uma atividade que te dá motivação e que leva ela própria a uma alteração de estilo de vida para lá do momento em que tu estás a fazer aquele desporto ou seja leva-te a não só a praticar desporto mas também a alterar toda a tua rotina toda a tua alimentação para encaixar naquilo e ao mesmo tempo obter voltando àquilo que eu dizia há bocadinho uma fonte de prazer adicional uma fonte de estímulo se quiseres Sem dúvida e isso também em parte o que justifica que nós estávamos aqui a falar até agora daquilo que é adesão a um plano alimentar ou alimentação mas é igualmente importante falar daquilo que é adesão ao treino e sem dúvida que sempre que nós conseguimos ter uma parte lúdica e social em qualquer desporto escolhido isso justifica muito o sucesso do crossfit justifica muito o sucesso do paddle justifica muito o sucesso do ciclismo amador porque gera-se ali uma rede de interação de contactos com competições amadoras e até semiprofissionais que faz com que as pessoas que enveredam por esse tipo de atividades regra geral têm sempre um comprometimento maior uma adesão maior do que aquela pessoa que apenas vai ao ginásio está a treinar sozinha sente-se completamente desamparada e sem apoio nenhum claro que quem consegue eventualmente treinar como personal trainer aí já é um contexto diferente mas são essas vivências partilhadas que existem porque no fundo era uma vez por semana que passam a ser duas duas que passam a ser três por mais que até isso acontece muito e acontece sobretudo no paddle há o treino há os jogos e depois existem os copos no final e mesmo que depois até exista uma compensação total ou até maior de se calhar até ingerir mais calorias em cerveja e em mini petiscos no final dos jogos do que propriamente aquilo que gastei a jogar só aquela convivência e só o exercício tem benefícios para a saúde que não se resumem àquilo que é o gasto calórico e que não se resumem àquilo que é o gasto calórico eu acho que até a investigação que sugere isso que o lado social é mais importante que o lado físico e o mesmo estando em balanço calórico é melhor estando em balanço calórico mesmo não emagrecendo é muito melhor estando em balanço calórico porque gasto mais calorias mas também ingiro mais e sou fisicamente ativo do que se for sedentário e comer pouco por isso logicamente que essa componente social acaba por fazer com que a adesão a qualquer uma dessas modalidades seja sempre maior eu lembro de ter apanhado em tempos uma investigação que sugeria que fazer desporto podia tendo lá está todos esses benefícios até podia nem ser o ideal para a dieta porque fazia baixar o teu metabolismo como uma resposta do corpo à maior exigência de calorias isto faz sentido ou seja a investigação mostra isto ou esta conclusão era grandemente exagerada eu iniciei esta parte depois deixo para o Vítor terminar porque ele também fala muito sobre isso nas formações pode haver de facto essa compensação energética de o facto de existir um excedente ou um gasto calórico maior do ponto de vista do treino faz com que de forma inconsciente no resto do dia a pessoa se possa tornar mais inativa ainda assim isso é algo ou seja sabendo que essa pode ser uma realidade à partida mas isso há de se dissipar com o tempo imagino eu isso acontece no início no início ficas tão cansado no final do treino que faz isso mas a partir do momento em que depois chegas a um steady state e aquilo já estejas enterrado na tua rotina eu imagino que isso se dissipa pode existir um bocadinho essa compensação porque do outro lado sobretudo quando nós estamos a falar da adaptação metabólica que existe com a perda de peso a curto prazo ela até pode também acontecer ou seja eu perco peso e do ponto de vista hormonal tenho uma série de adaptações que me fazem também ficar um pouco mais poupador e isso pode acontecer nos primeiros meses do emagrecimento quando a pessoa está em emagrecimento ativo por assim dizer e depois mesmo que o peso não volte a aumentar mesmo para os casos que são até bem sucedidos nessa manutenção do peso regra geral essa adaptação tende-se a dissipar ao longo do tempo e por isso nós não podemos dizer que alguém fique com esse metabolismo invariavelmente estragado aqui há falta de melhor termo e que isso seja um fator que pode impedir esse emagrecimento a médio e longo prazo mas ainda assim isso mesmo que isso até fosse uma realidade ou seja eu por treinar pode haver uma certa compensação energética e eu ficar um pouco mais sedentário ao longo do resto do dia nas outras 23 horas do dia vamos imaginar logicamente que é sempre melhor existir treino nessa hora diária do que isso não existir eu acho que talhar também ajudava aqui para as pessoas que nos ouvem perceberem um bocadinho melhor às vezes o que é isto do metabolismo o que é que estamos a falar acho que há alguma confusão por parte das pessoas em compreender o que é que nos referimos quando falamos de metabolismo o nosso gasto energético pode ser dividido em quatro parcelas o famoso metabolismo que nada mais é do que a energia que nós precisamos para manter as nossas funções vitais estando deitados a uma temperatura neutra portanto só para mantermos o nosso organismo a trabalhar basal depois temos uma segunda parcela que é a energia que nós precisamos para metabolizar aquilo que comemos que se chama mais duas parcelas relacionadas com a atividade física a atividade física do dia-a-dia corriqueira a atividade física é todo o movimento que causa gasto energético e depois temos o exercício físico que é a atividade física estruturada quando eu visto um equipamento para correr isso é exercício físico com o objetivo de melhorar algo seja a capacidade aeróbica seja baixar a colesterol seja aumentar qualquer isso é exercício físico estruturado planeado e pensado a atividade física é quando eu corro para apanhar o autocarro ou para fugir de um cão aquilo não estava planeado e não tem um objetivo não ser apanhar o autocarro ou fugir de cão temos esses quatro componentes então quando e há pouco estavam a falar de quem faz exercício e tem uma tendência a compensar ainda não há certezas absolutas disso mas parece de facto que acontece que quando nós gastamos mais energia porque fazemos mais exercício físico diminui o gasto na outra parte da atividade física que não exercício tal como o Pedro dizia sentamos-nos mais deitamos-nos mais haver televisão não falamos ou telemóvel em pé mas sentados temos uma série de comportamentos inconscientes que basicamente são uma forma do corpo nos ajudar a sobreviver entre aspas àquele déficit energético isto é inconsciente ainda não sabe quanto há quem diga que até 28% mas ainda não sabe quanto e quando duradouro é não é? Sim muito menos isso mas não parece de facto ser ainda muito fácil quantificar isso e isso é um grande contribuinte ou não agora tal como já foi falado para emagrecer a alimentação tem um papel muito mais importante que o exercício físico muito mais importante não só porque comemos 35 vezes por semana e só fazemos exercícios 2, 3, 4 ou 5 logo aí pela quantidade também porque é mais difícil gastar energia de consumir por unidade de tempo se eu me lembro assim sim, exatamente e depois o que é vantagem do exercício físico e muitas que têm mas na gestão do peso é mais para transformar uma perda de peso no emagrecimento o que é que eu quero dizer com isto? É que naquele peso perdido seja quase exatamente seja gordura e se possível manter aumentar a massa muscular e aí também tem a ver com alinhar o consumo de determinados nutrientes com o timing do exercício nomeadamente proteínas bom isso levávamos agora é uma discussão muito grande mas em resumo o mais importante é a quantidade de energia se dá certo ao longo do dia bem distribuída e isso é a questão número 1 e só para finalizar para complementar a ideia que o Pedro estava a construir quando alguém emagrece nós temos a ideia também de que o metabolismo baixa deixei de emagrecer porque o metabolismo baixou vamos ver se isto é verdade ou não como é evidente alguém que passa de 80 quilos para 70 o metabolismo baixa baixa porque pesa menos 10 quilos portanto é natural que baixe a questão então não é se ele baixou é se ele baixou mais do que era suposto se baixou não de 80 para 70 mas para um metabolismo abaixo disso e o que parece é que de facto quando nós estamos a fazer dieta o metabolismo baixa um pouco mais do que é explicado pela diminuição de peso e depois quando se foi tentar perceber porque é que ele baixava começou-se a perceber olha porque nós não ajustamos para a perda de peso ser massa muscular ou massa gorda se nós ajustássemos já explicava uma parte porque a massa muscular é mais ativa que a massa gorda mais e se nós ajustássemos à perda por exemplo de fígado porque nós quando emagrecemos emagrecemos por tudo também perdemos massa de órgãos e o que se sabe é que a perda de massa de órgãos baixa mais o metabolismo do que a perda de massa muscular portanto o metabolismo baixa um bocadinho porque nós perdemos massa muscular porque perdemos órgãos mas tal como o Pedro dizia é uma diminuição de 25 40 50 calorias por dia durante a fase ativa do emagrecimento tal como o Pedro já referiu a partir do momento que se deixa essa parte ativa isso não deixa de estabilizar ou até reduz portanto é verdade que o metabolismo baixa um bocadinho mas baixa o equivalente a uma bolacha perder o difícil não é perder peso é manter o peso perdido a dificuldade do sucesso ao longo prazo está mais do lado da ingestão do que do lado do gasto não é o metabolismo que baixa os nossos dentes é que começam a trabalhar mais rápido e o Pedro aí pode dizer muito mais do que eu porque tenho muito mais experiência nesse aspecto que é as pessoas mesmo inconscientemente acabam por comer mais quanto em dieta e isso é que era muito difícil fazer estudo como é que eu deteto o que é fome biológica ou fome psicológica se a pessoa sabe que está a fazer dieta até que fizeram um estudo muito interessante deram-lhe um fármaco que aumentava o débito urinário de glicose em 90 gramas por dia que são 360 calorias então as pessoas estavam em déficit de 360 calorias mas não faziam a mínima ideia e o que é que isso resultou? aumento de peso ou seja a adaptação metabólica foi de 30 calorias e a adaptação de ingestão isto é que comecei a comer mais foi de 100 calorias por isso é que todas as estratégias que o Pedro enumerou são mais importantes do que tudo eu não conheço ninguém e o Pedro que me corrija que não cumpra o plano as pessoas cumprem o plano cumprem além do plano mal não está a cumprir o plano eu fiz o plano certinho alguns até fazem duas vezes o plano ou fazem o plano em umas bolachas em umas bolachas portanto tal como o Pedro disse e muito bem não é só saber de alimentos nem de alimentação é conhecer pessoas e já agora mais vale a pena contabilizar os guilty pleasures no plano do que não estarem contabilizados e as pessoas continuarem a comê-los e isso é que isto diferencia um trechista de sucesso como o Pedro daqueles têm mais dificuldade em se calhar ter tão bons resultados porque fingem enganam-se que as pessoas não comem aquilo e é do lado da ingestão é que está o grande desafio é arranjar uma coisa que seja uma solução a longo prazo e não ali uma motivação transitória sim porque dieta toda a gente consegue fazer acho eu quer dizer ficar umas semanas a cumprir um regime alimentar toda a gente é capaz de fazer um esforço grande durante pouco tempo se calhar mais vale a pena fazer um esforço pequeno durante mais tempo sim exato contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45coraospodcast.com selecione a opção apoiar para ver como contribuir diretamente ou através do Patreon bem como os benefícios associados a cada modalidade e eu suspeito nós ainda não falámos disso mas eu suspeito que parte da vantagem do Jum Intermitente que agora está muito na moda seja precisamente para algumas pessoas de certeza que não para todas mas para algumas pessoas permitiram fazer dieta de uma maneira sustentável de uma forma mais simples coisa que não conseguiriam fazer com aquela gestão mais micro de ter as refeições todas já pré-definidas coladas na porta do frigorífico e andar a cumprir aquilo porque se tu disseres olha não como jantar ou não como um pequeno almoço e só almoço a meia da tarde ou uma coisa qualquer desse tipo pois é possível ainda consumires mesmo assim acabares a consumir mais calorias do que antes mas é difícil se concordarem eu se calhar falo o que é que diz a ciência e o Pedro diz como é que se transmite isto ou faz a translação disto para o dia-a-dia como é que eu faço com as pessoas que me aparecem no consultório bom neste chapéu de juro intermitente tem muita coisa que cabe aqui nós quando falamos de juro intermitente basicamente é uma restrição energética intermitente versus uma restrição contínua ou seja é a pessoa que vai ao nutricionista faz um plano alimentar tem as mesmas calorias e é isso todos os dias isto é a restrição energética contínua e a restrição energética intermitente pode assumir vários formatos nós podemos fazer restrição intermitente ao mês ao mês como imagine fazer dieta três semanas e uma semana ser livre podemos ter à semana isto é fazer uns dias plano alimentar e dois de jejum completo ou não mas jejum ou podemos ter também a restrição intermitente no dia que é tipo só como entre x e y horas e nós vamos ver muitos trabalhos que basicamente nos dizem o seguinte quando eu ponho pessoas que deixam de fazer a sua alimentação habitual e fazem uma restrição intermitente normalmente perdem peso massa gorda melhoram a glicemia melhoram o colesterol melhoram muito mas aqui não se demonstrou que a restrição intermitente era melhor do que a contínua mostrou-se que era melhor do que eles estavam a fazer então vamos refazer a pergunta e se foi restrição intermitente ou restrição contínua isto é em vez de fazer duas mil calorias por dia ser mil e quinhentas duas mil e quinhentas duas mil e quinhentas duas mil e quinhentas por exemplo o que é que encontramos não encontramos grandes diferenças ou seja parecem ser duas alternativas e se calhar faz sentido ajustar em função de quem temos à nossa frente mas isso o Pedro é que sabe muito melhor o que é que é mais executível e como é que se junta os dados com a prática então mas pera já agora antes de passar ao Pedro havia outra pergunta que eu queria fazer em relação ao jejum intermitente e que não tem que ver com a perda de peso mas sim com os supostos benefícios que o jejum tem para a saúde para lá da perda de peso porque a investigação é como ser porque tem sido feita com rato e tal que mostra que o simples facto de nós restringimos o consumo de calorias a um determinado número de horas durante o dia independentemente da quantidade total de calorias ter benefícios para a longevidade e depois o argumentário tem mais complexo do que isto mas basicamente a ideia é ao deixares o teu organismo sem consumir calorias durante o determinado número de horas aquilo aciona uma série de processos internos que caso contrário não chegariam a acontecer isto faz sentido ou seja é inconclusivo ou está muito exagerado há mais de 40 trabalhos a dizer que a diferença entre a restrição energética contínua hoje no intermitente é apenas no perímetro de cintura não traz melhorias na insulina resistência à insulina colesterol triglicerídeos glicemia massa gorda massa isenta de gordura peso não não traz a grande vantagem é restringir energia seja de forma contínua seja de forma intermitente esta restrição energética é que traz os resultados positivos o formato como ela é feita não parece ter grande impacto aliás nós andamos aqui a pensar qual é a melhor alimentação para reduzir o risco de cancro qual é a melhor alimento sabe qual é a melhor estratégia alimentar a baixar peso mais até de comer hortofrutícolas portanto todo esse enquadramento teórico quando vamos ver de facto em humanos não se detectam grandes diferenças metabólicas o que é importante é a pessoa sair da alimentação que está e fazer alguma restrição no formato que entender mais razoável e eu acho que em relação ao jejum acaba por ser importante nós enquadrarmos isto dentro daquilo que a pessoa eventualmente já está a fazer de base ou seja na adesão não plano alimentar muitas das vezes e isso é uma associação que eu observo com muita frequência que é normalmente são as pessoas de um extrato social superior que precisam sempre de estar a fazer se calhar ou entendem o processo de reeducação alimentar como uma coisa demasiado básica e como é algo demasiado básico precisam de algo de um plano alimentar especial e esse plano alimentar especial pode ser porque agora a moda é o jejum e se calhar daqui a um ou dois anos pode ser outra coisa qualquer e o argumentário é sempre esse eu conheço muitas pessoas que começaram a fazer jejum e que como é lógico começaram a perder peso e tenho à minha volta muitos casos de sucesso e isso acontece porque quando a alimentação de base é completamente desequilibrada se eu começo a deixar de tomar o pequeno almoço fora de casa altamente desequilibrado ou se eu começo a deixar de fazer um jantar altamente calórico e deixo de comer às seis da tarde vamos imaginar logicamente que isso vai fazer com que a minha instância calórica ao final do dia fique sempre diminuída e que essa perda de peso ocorra vamos imaginar todos os protocolos que o Vitor falou relativamente à questão do jejum do ponto de vista do plano alimentar não é assim propriamente fácil ou seja então mas agora vamos fazer de um dia sim dia não ou vamos fazer de um durante cinco dias ou durante dois dias e nos outros cinco já vamos fazer porque há o protocolo 5-2 vamos imaginar e isso do ponto de vista prático aliás uma das formas essa restrição calórica intermitente é uma estratégia muito utilizada sobretudo para quem tem uma grande componente de alimentação social aos fins de semana que é se calhar as guidelines dizem que eu calculando as necessidades energéticas podia ou não deveria fazer uma restrição muito acima das 500 calorias por dia vamos imaginar mas isso é partindo do pressuposto que eu tenho à minha frente alguém que consegue cumprir esse plano alimentar de segunda a domingo e que é algo que normalmente não acontece e por isso essa restrição calórica e não lhe vamos chamar se calhar de jumas mas uma restrição calórica intermitente de ser muito mais vincada durante a semana para dar algum crédito calórico para a alimentação social do fim de semana pode ser importante e se aí eventualmente colocarmos períodos de jejum ou não pode eventualmente ser útil pois pode ser com ação qual é a porcentagem dos teus não sei se é dizer pacientes ou clientes não sei qual sim eu prefiro pacientes dos teus qual é a porcentagem dos teus pacientes que fazem jum de uma maneira ou de outra diria que menos de 1% ah é menos de 1% mas isso também até vai de encontro àquela primeira conversa preparatória que nós até tivemos que é as pessoas depois também já escolhem o nutricionista a que vão e por isso já sabem que se calhar se quiserem soluções milagrosas se quiserem planos alimentares assim um bocadinho com demasiados suplementos com protocolos completamente dispares daquilo que é o convencional se calhar já sabem que não é alguém que anda durante vários anos a desmistificar um bocadinho essas ideias essas dietas milagrosas em relação à alimentação ok se calhar não é esta pessoa que eu procuro já vão alguém que vá de encontro um bocadinho à ideia pré-concebida ou à dieta que ela já tem na cabeça que eu gostaria de comer e isso justifica muito o porquê eu não ter tenho muitos vegetarianos e veganos felizmente mas não tenho vegetarianos e veganos fundamentalistas por exemplo tenho pessoas com ideias pré-concebidas relativamente aos laticínios ou ao glúten porque automaticamente já sabem que vão consultar alguém ou vão pedir apoio clínico a alguém que se baseia na evidência científica e que não anda assim assim que não está associado a saltar de moda em moda hoje é low carb dietas baixas em hidratos ou amanhã pode ser hoje um intermitente ou pode ser a dieta paleolítica ou pode ser a dieta carnívora ou muitas outras coisas que possam eventualmente existir é engraçado porque tu falavas agora dessa conversa preparatória que nós tivemos e tu falavas que as pessoas já vão ao nutricionista com ideias pré-concebidas o que é engraçado porque eu não tinha nada dessa impressão daquilo que eu conhecia mais das gerações anteriores mas de facto hoje em dia deve ser o caso as pessoas já vão mais à procura do nutricionista que assine por baixo aquilo que elas acham que já faz sentido e que enfim estrutura aquilo mais ou menos do que propriamente para obter respostas sim e sobretudo aquelas isso para mim acaba por ser porque me facilita o trabalho e até diria eu um orgulho do ponto de vista profissional que é as pessoas que gostam de comer muitas delas que têm profissões ligadas à alimentação que trabalham que são comerciais que trabalham na restauração gastronomos normalmente pessoas que têm uma vida social muito agitada muito ativa e que acabam por consumir muitas calorias à mesa regra geral são aquelas que mais me procuram porque já sabem que não vão ter um plano alimentar com alimentos proibidos não vão ter um plano alimentar ou uma abordagem demasiado castradora em relação àqueles guilty pleasures que já falamos em relação às vidas alcoólicas em relação às refeições fora de casa mas sim algo que ok a realidade é esta é o plano alimentar que se tem que ajustar à vida e ao cotidiano da pessoa e não ao contrário e por isso desse ponto de vista acaba por ser facilita-me a vida a mim do ponto de vista da prescrição do plano alimentar e a própria pessoa acaba por ter uma resposta muito mais de acordo com aquilo que gostaria e até porque é mais eficaz isso é que é o mais importante sim nesse caso o alinhamento é do nutricionista e o paciente beneficia os dois neste caso as pessoas já conhecerem nós já falámos nesta conversa várias vezes de alguns termos da moda como o todo o dia agora falámos do jejum intermitente já não sei qual de vocês falou da dieta paleo depois há também a dieta acho que é cetogénica que se diz em português há a dieta alcalina há a velha dieta macrobiótica que entretanto não sei a sensação que eu tenho é que saiu um bocado de moda mas ainda há de riscar alguma coisa depois há outros tipos de regimes como o FODMAP que eu nem sequer conhecia que o João Reis um ouvinte fez essa pergunta enfim isso tudo dava para um episódio só portanto eu mando-te a pergunta assim e diz o que quiseres sobre estas tendências para além daquilo que já falámos até aqui ou perguntando de outra forma isto é tudo moda são tudo feds ou há substância alguma destas? Não, eu diria que existe dessas que falaste existe substância em todas em primeiro lugar a questão dos FODMAP acaba por ser uma abordagem terapêutica fundamental para várias patologias inflamatórias intestinais e por isso sobretudo quando nós estamos a falar do intestino irritável a resposta a uma dieta pobre nesses FODMAP estamos a falar de frutose ali de ossacarídeos polioides ou seja substâncias que fermentam no intestino que estão presentes em grande parte desses alimentos bastante saudáveis por isso pois é importante compensar por um lado mas também identificar sobretudo aqueles alimentos cuja resposta é pior para nós não estamos a restringir todos eles e por isso é que se faz uma dieta de exclusão total numa primeira fase e depois se vai introduzindo alimento a alimento e tentar sempre identificar porque nós estamos a falar aquelas crucifras que o Vítor falou estão presentes quase todas ou seja a couve de Bruxelas os espargos a couve-flores brócolos ou seja a maçã a pera frutas que é uma grande quantidade frutosa também e por isso são alimentos altamente benéficos e depois sejam as dietas vegetarianas e a própria macrobiótica desde que bem enquadradas podem ser padrões alimentares perfeitamente saudáveis desde que depois consiga fazer uma boa compensação de um ou outro micronutriente em falta e bons acertos nas quantidades de proteína nomeadamente proteína vegetal seja em alimentos seja em alguns suplementos em pó também de proteína vegetal para que depois a coisa fique mais ou menos orquestrada por assim dizer e as próprias dietas cetogénicas que acabam por ser importantes e podem ser utilizadas do ponto de vista do emagrecimento e eventualmente com um ou outro objetivo terapêutico na epilepsia sobretudo mas para grande parte das pessoas que as utilizam para emagrecer o principal problema de quando se utiliza uma dieta cetogénica para emagrecer e nós aí estamos a falar de dietas com uma ingestão muito muito baixa e uma restrição muito grande de hidratos de carbono o principal problema não está tanto em si na dieta ou de quando a pessoa está a fazer mas sim na duração da mesma que grande parte das vezes acaba por ser uma duração demasiado acima daquilo que seria o ideal e sobretudo no desmame que pode existir dessa dieta porque o normal é que muitas das vezes porque muitas das vezes o que pode acontecer eu estou a fazer duas, três, quatro semanas de uma dieta cetogénica com uma ingestão muito 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 reduzida de hidratos de carbono que pode levar a uma grande perda de peso não só em água mas sobretudo em gordura mas normalmente como ela é uma dieta muito restritiva aquilo que regra geral acontece é ok eu terminei a dieta perdi o peso que queria perder vou voltar aos meus hábitos alimentares anteriores e é precisamente quando se volta aos hábitos alimentares anteriores e quando se falha nesse processo de reeducação alimentar no final dessas dietas que normalmente o peso volta a aumentar em grande quantidade e a velha macrobiótica? a macrobiótica não é algo com o qual eu convivo diariamente eu digo a velha porque nunca mais ouviu falar mas presumo que sim não é acho que não está tanto em vogue hoje em dia até porque já foi mais substituída eventualmente por dietas mais flexitarianas ou vegetarianas e veganas onde nós estamos a falar de padrões alimentares que acabam por se identificar de certa forma não necessariamente a macrobiótica mas até pelas questões de impacto ambiental sustentabilidade ambiental e bem-estar animal existem cada vez mais pessoas a ter uma alimentação plant-based ou seja não necessariamente vegetarianas ou veganas de forma estrita mas com cada vez maior incorporação de hortofrutícolas na dieta e leguminosas e cada vez menor quantidade de proteína animal e que de facto de ponto de vista de saúde e de ponto de vista ambiental é algo que acaba por fazer de outro sentido pois é é precisamente o que eu tento fazer não necessariamente sempre o bem-sucedido mas é o que eu tento fazer Vítor há uma última pergunta que eu queria fazer que está relacionada com o Jun que nós estávamos a falar até há pouco que é em relação ao curioso caso de um tipo chamado Angus Barbieri tem este nome mas era escocês cujo caso eu apanhei em tempos e me lembrei logo quando estava a preparar o vosso guião porque ele era obeso pesava 207 quilos aparentemente portanto mais de 200 quilos e decidiu assim completamente fora desta moda atual do Jun isto foi uma coisa que se passou nos anos 60 decidiu iniciar um Jun praticamente absoluto durante um ano portanto ele teve mais de um ano sem comer depois os dados não são como é normal não são completamente exatos mas aparentemente ele basicamente ingeriu vitaminas e eletrólidos portanto minerais mas portanto sem calorias porque são essenciais ao organismo e terá consumido beber chá e café e tal e outras coisas que eu acho que era mas muito pouco portanto essencialmente não consumiu calorias nenhumas o que aconteceu durante este ano é que no fundo o organismo dele foi consumindo a gordura que estava reservada portanto foi consumindo aquilo que estava reservado no organismo aparentemente mantendo-se funcional e terminando com portanto ele tinha começado aparentemente com 207 e acabou com 82 quilos perdeu cerca de 125 quilos neste processo todo e eu achei este caso logo muito curioso na altura e na altura até fiz uma por acaso não voltei a replicar isso mas fiz assim umas contas como se costuma dizer de costas de envelope para ver quanto é que teria dado aquela gordura convertida em energia e batia mais ou menos certo isto não quer dizer que o caso seja verdadeiro eu tenho curiosidade em saber o que é que tu porque eu sei que já falaste disto nas tuas aulas se tu achas que isto é verdadeiro e sendo verdadeiro quer dizer isto é replicável não estamos a recomendar a ninguém que faça isto quando é lógico que é uma coisa altamente violenta mas ao mesmo tempo é curioso que o organismo consiga sobreviver um ano tendo esse excesso de energia armazenada sem consumir mais nada sim é verdade no momento está publicado numa revista médica portanto eu tenho que dar como boa a informação que lá está registada e de facto este é o caso com um jejum quase total porque como referias ele ingeria líquidos ingeria alguns suplementos vitamínicos e também alguns eletrólitos e tinha acompanhamento médico e foi o caso com duração mais prolongada mas apesar de ter sido o caso mais extremo há registros de mais de 20 pessoas que jejuaram mais de 100 dias sim que já é uma enormidade sim é curioso que nos anos 60 ou nos anos 70 o jejum prolongado era uma abordagem médica equacionada para a obesidade se a obesidade era causada por uma ingestão energética superior ao gasto a solução final às vezes seria não comer todo o que é que é preciso considerar e que não devemos desprezar é que estes registros de mais de 20 pessoas a jejuarem mais de 100 dias contabilizam aqueles que chegaram ao fim claro não falam daqueles que por disfunção renal ou falha cardíaca não conseguiram completar o processo este processo garantia que a pessoa ficava em pele e osso e às vezes era literalmente em pele e osso e de facto é perigoso obviamente não deve ser feito porque não há também nenhuma vantagem em fazê-lo e aquelas contas que disseste que fizeste nas costas do envelope já alguém as fez com mais algum cuidado e nós conseguimos predizer o tempo de sobrevivência de uma pessoa em jejum total com base no valor de massa gorda que tem no início alguém com 20 kg de massa gorda tem uma sobrevivência prevista de pouco mais de 100 dias portanto e depois isto não é linear mas a função depois é para mim de calcular para várias situações agora como é lógico são situações que estão em desuso obviamente pelos riscos que lhe são inerentes se a obesidade mórbida retira 5 a 20 anos de experiência de vida a uma pessoa esta solução pode ser mais célebre garantir isso que dizia o outro há um velho ditado inglês que diz agora o cavalo já estava habituado a não comer morreu exato por acaso conto muitas vezes essa anedota conto muitas vezes que acho que é ilustrativa o raciocínio e da verdade simplista que às vezes a pessoa cai que é ir pôndo o cavalo a comer cada vez menos e depois espanta-se quando ele morre quase adaptado houve até um mágico inglês que há 20 anos também tentou fazer uma coisa de género e acabou hospitalizado depois de perder 30 quilos ou qualquer coisa de género convém não brincar não é algo saudável nem remendável é apenas uma loucura que se fazia mais nos anos 60 nos anos 70 e que ficou para registro futuro nada mais o que este caso mostra enfim não é este caso mas o que estes números mostram ou ilustram é quão difícil é perder peso para alguém que tenha muito excesso de peso se tu tiveres 20 quilos de massa gorda a mais que é uma coisa que parece muito para qualquer pessoa mas acho que a nossa intuição é que é uma coisa mais ou menos que se resolve com uma dieta ao longo de alguns meses mas tendo em conta que não é execuível para a maior parte das pessoas fazer uma dieta com consumo zero esses 100 dias que tu dizias se calhar não são 100 dias se calhar é um ano e precisa de ser uma coisa muito regrada porque de facto é difícil é as pessoas querem soluções rápidas para problemas que demoraram muito tempo a serem instalados exatamente acumulados literalmente neste caso exatamente e não é fácil de facto é preciso ter muita força de vontade e é preciso trabalhar também esta parte nas consultas de ter essa capacidade de resistir a estímulos externos porque reparem alguém que está a fazer uma dieta restritiva portanto está num déficit energético isso hormonalmente altera a pessoa altera a pessoa em que sentido? as hormonas da fome aumentam as hormonas da saciedade diminuem a pessoa efetivamente tem mais fome se juntarmos a isto aquela diminuição ligeira do metabolismo ficar um bocado mais sedentária nos outros momentos do dia há uma pressão enorme para que a pessoa retome o peso perdido ora esta pressão biológica dentro do ambiente obesogênico hoje em dia nós nem precisamos saber cozinhar basta ter uma aplicação no telemóvel para nos trazerem comida à porta ou nós somos muito fortes do ponto de vista comportamental ou o sucesso da perda de peso vai ser diminuto por isso é que os programas que melhor funcionam são aqueles que são supervisionados se calhar encurtar o espaçamento entre consultas é das coisas mais importantes a pessoa sentir que tem que prestar contas e que vai ter ali um apoio se nós soubermos que o radar de excesso de velocidade é só daqui a 20 km ou qualquer coisa de género nós temos uma tendência para facilitar no entretanto nós sabemos como é que o nosso cérebro funciona e de facto os programas supervisionados com maior acompanhamento e hoje em dia nós temos muitas ferramentas que permitem uma aproximação do paciente ao profissional de saúde conseguem comunicar muito mais facilmente se calhar é um dos grandes preditores de sucesso exato olha excelente segunda parte da conversa obrigado aos dois chegámos à recomendação final Vítor se calhar começo por ti o que é que nos trazes ora quando eu estava aqui a pensar nos livros que recomendaria uma coisa foi muito simples iria ser um livro de não ficção porque eu não gosto de livros de ficção nem filmes de ficção nem séries de ficção isso passa-me todo ao lado e dentro dos não ficção havia algumas soluções que eu fui estreitando e depois fiquei em dois e eu vou ter que dizer dois sim sim não há problema e a decisão tem a ver com coisas que eu já postei até nas minhas redes com esses dois livros e curiosamente são da área da psicologia comportamental e da economia comportamental porque um é o previsivelmente irracional do Dan Ariely porque eu sempre me fascinou como é que as pessoas conseguiam ser tão irracionais na tomada da decisão seja para comprar algo profundamente inútil seja para comer algo profundamente pouco saudável e por aí fora o que é que faz as pessoas tomarem algumas decisões não com base na racionalidade mas na emoção toda a gente racionaliza as escolhas e as compras que faz e por aí fora eu gosto muito deste paralelo entre nutrição e economia na verdade o segundo é o do Daniel Kahneman o pensar rápido pensar devagar eu gosto de dizer estas ligações entre nutrição e outras áreas divirto-me a fazer isso tem a ver com aversão à perda nós às vezes deixamos de ganhar com medo de perder e essa versão à perda não é só psicológica também é fisiológica isto é é muito mais fácil nós ganharmos peso do que o perdermos mesmo do ponto de vista fisiológico por causa destes mecanismos que até referi anteriormente nós temos sempre uma tentativa de nós estamos talhados geneticamente para aforrar seja gordura seja dinheiro temos dificuldade em perder ambos e então tentar perceber esta irracionalidade da tomada de decisão e estas aversões à perda eu importo muito destes livros para o meu pensamento não tanto nas consultas porque não gosto de dar consultas e tenho a possibilidade e felicidade de não dar como nas aulas ou seja no que for usar estas ferramentas e este know-how não é porque como há pouco dizia nós temos que saber tanto de alimentos e de nutrição como das pessoas que estão a nossa frente e tentar compreender algumas das suas tomadas de decisão para mim foi muito importante para crescer enquanto profissional portanto eu gostaria de ter sido economista como me virei nutricionista agora faço ponto possível entre as duas áreas se calhar se calhar é por isso que a nutrição é uma área que me interessa tanto agora que estou a pensar se calhar é por isso eu sempre fui mais para a área das ciências médicas e de saúde e por aí fora mas aquele bichinho da economia sempre ficou e estes excelentes recomendações são também dois dos meus livros preferidos portanto subscrevo as recomendações Pedro o que é que tu nos trazes? sim um livro que eu escolhi é quase um livro para fazer uma homenagem que é ao engenheiro José Bento Santos e o livro chama-se O Sentido do Gosto porque era o título de uma série que existia na RTP que infelizmente já não está disponível na RTP Play e que eu tive a felicidade de encontrar mais tarde que é assim um vulto do ponto de vista da gastronomia aliás acho que também daria um excelente novidade e que acabei por ter o prazer de conseguir almoçar com ele em casa dele uma refeição elaborada por ele e estar assim uma tarde inteira à conversa e acho que o maior elogio que eu posso fazer é que foi das conversas nas quais eu me senti mais pequenino porque é alguém com conhecimento gigantesco e mesmo do ponto de vista da refeição foi a melhor refeição da minha vida por isso acho que para alguém que vê para alguém que vê a alimentação também com este componente não só de ciência mas sim sentimental acho que foi uma escolha que neste caso fez sentido boa boa excelente obrigado olhem obrigado aos dois então foi uma excelente segunda parte e obrigado sobretudo pela vossa disponibilidade para fazer estas quase três horas de conversa sobre este tema que na verdade tinha muito mais tinha tempo para muito mais horas mas acho que cobrimos aqui o essencial muito obrigado também José Maria e felicito pela qualidade do podcast que é absolutamente excepcional e o prémio que recebeste é bem merecido e é um gosto enorme podemos ter alguém a comunicar também em tantas áreas diferentes em português obrigado muito obrigado este episódio foi editado por Hugo Oliveira contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com seleciona a opção apoiar para ver como contribuir diretamente ou através do Patreon bem como os benefícios associados a cada modalidade